Estamos aqui nas espadas Você vê aí a panadinha A panadinha A panadinha A panadinha A panadinha A panadinha Depois ela vai falar que é o crux que deve ir, vamos ver se é. Ficou se completar. Tem que ver aí no crux, as espadas. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.